Por que Indy está testando o escudo e a F1 ainda teima com o halo? Música A resposta está na pressa da Federação Internacional de Automobilismo para ter algum tipo de proteção já para 2018. Música A explicação do presidente da entidade, Jean Todi, é simples, tendo a tecnologia disponível, porque iríamos arriscar fazer mais um ano sem nenhuma proteção. Música A vontade de Todi era introduzir o halo em 2017, mas a falta de dados fez com que a entidade voltasse atrás. Música Isso porque, em 2016, apenas Ferrari e Red Bull tinham testado e havia questões acerca da visibilidade. Ao longo do ano passado, novas versões foram testadas, por todas as equipes e em diferentes pistas. A FIA, então, determinou que não voltaria atrás novamente e que a Fórmula 1 teria algum tipo de proteção extra para o Coquipita a partir de 2018, em 2018, restando definir qual seria o modelo. Música O teste do escudo na F1 embora houvesse grande pressão para que a solução se assemelhasse à utilizada por aviões de caça, o halo continuou sendo estudado. Música Até que, em abril do ano passado, foi decidido em uma reunião do Conselho que outro dispositivo, chamado escudo, seria priorizado. Música O escudo, entretanto, foi testado apenas uma vez, por Sebastián Vettel, nos treinos livres do GPI da Inglaterra, em julho do ano passado. Música A reação do alemão foi extremamente negativa, Vettel disse ter sentido tontura logo que saiu dos boxes, e a FIA também divulgou que o dispositivo não teria passado por todos os testes com resultados tão positivos quanto o halo. Música Música Nindi, o projeto ainda engatinha e teve seu primeiro teste. A proteção norte-americana foi desenvolvida pela PPG, parceira da categoria e que também faz o mesmo tipo de produto para aviões de caça. Música Visualmente, o escudo da India é um pouco mais alto do que o testado por Vettel, apesar do princípio ser o mesmo. Música Após conduzir o primeiro teste, Scott Richon disse que é um pouco diferente em termos de visibilidade ter uma tela na sua frente, mas não tive problemas com reflexos e o carro se comportou de maneira muito boa. Música O fato de a India ter um fornecedor de chassi único, a da Lara, ajuda no desenvolvimento. Música Outra questão que complica a adoção do escudo na F1 é o fato da categoria correr em pista molhada, algo que não ocorre nas provas ovais nindi. Até por conta isso, os norte-americanos estão planejando um novo teste com escudo, em pista de rua. Música A grande preocupação com este tipo de pista é que, nela, os pilotos mudam mais frequentemente seu foco de visão, e isso pode fazer com que a tontura relatada por Vettel também seja sentida com a versão da India. Música A categoria ainda não divulgou qual cronograma de testes, mas a meta é introduzir o escudo na temporada 2019. Música